E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nesta videoaula trago para vocês aqui as aulas 5 e 6 do caderno Aprender Sempre, volume 4. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e também segue lá no Cablan no Instagram. Bom, antes de começar aqui, resolver problemas e situações matemáticas que envolvem as raízes do gráfico da função quadrática, solta a vinheta aqui. Então, é isso, né? Antes de começar a resolver a atividade, vamos estudar alguns pontos importantes de uma função quadrática. A função f de R em R chama-se quadrática quando existem números reais a, b e c, com a diferente de zero definida como... Então, essa daqui é a expressão de uma função quadrática. Certo? Essa daqui, ó. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola que pode ter a concavidade voltada para cima se o A for positivo ou para baixo se o A for negativo. Para analisar em quantos pontos essa parábola vai cruzar o eixo x, você deve analisar o discriminante. Discriminante é o delta. Então, o delta é expresso por essa sentença aqui, ó. Delta é igual a b² menos 4 vezes A vezes C. Se o delta é positivo, nós temos duas raízes reais diferentes e o gráfico cruza o eixo x em dois pontos. Se o delta é negativo, nós teremos nenhuma raiz e o gráfico não cruza o eixo x. E se for igual a zero, vai cruzar o eixo x em apenas um único ponto. Ou seja, as duas raízes são iguais. Agora, analise cada gráfico da função quadrática e descubra se o A é menor que zero, se o A é maior que zero ou se o delta é positivo ou negativo ou igual a zero. Pois bem, está aí. Então, veja que esse gráfico tem concavidade voltada para cima. Isso indica que o coeficiente A é positivo. Não cruza o eixo x em nenhum ponto, o que significa que o nosso delta é negativo. Esse outro aqui tem um único ponto aqui e a concavidade é para baixo. Primeiramente, a concavidade é para baixo, quer dizer que o A é negativo. Tem apenas uma raiz, cruza em um único ponto ou que as raízes são iguais, quer dizer que o delta é igual a zero. Aqui não passa pelo eixo x e a concavidade é para baixo. Concavidade para baixo, A é negativo. Não cruza o eixo x em nenhum ponto, o delta também é negativo. Para finalizar esse último aqui, tem dois pontos aqui no x e a concavidade é para cima, ou seja, o A é positivo. E o delta, vou colocar o delta aqui, o delta é positivo também porque tem duas raízes. Sarespi, a função y igual a f de x em reais está representada graficamente por esse gráfico aqui. Pode-se afirmar que a função f tem duas raízes negativas? Não tem nenhuma raiz negativa. Aliás, não tem nenhuma raiz. Pode ver aí porque o delta é negativo, ou seja, o gráfico não corta o eixo x. Possui um valor de mínimo? É o contrário, possui um valor de máximo. Quando a concavidade é voltada para baixo, nós temos um valor de máximo, que é esse aqui. O valor de máximo dele é esse aqui. Esse ponto aqui. Tem raízes reais positivas? Já vemos que não tem raiz. Tem valor de máximo igual a menos 1? Vamos ver daqui a pouco. Não possui raízes reais? Menos 1? Não é menos 1, né? Se fosse menos 1, estaria aqui no menos 1. E não está. Está para cima aqui. Então, só pode ser alternativa E. Não tem raízes reais. Observe os gráficos das funções f e g. A g é a verde, a f é a rosa. Determine a raiz em comum que essas duas funções têm. Bom, raízes são os valores de x aqui, que torna a função igual a zero. Então, a verde tem essas duas, 1 e 2, e a rosa tem menos 1 e 2. Ou seja, a raiz em comum que elas têm é esse ponto aqui, a intersecção aqui no eixo x. Então, sem muito... Não precisa fazer conta, é só olhar o gráfico. A raiz é 2, tá? x igual a 2. Essa é a raiz comum às duas funções. A trajetória de uma pedra lançada ao ar é dada por y igual a menos 5x quadrado mais 20x, com x e y em metros. Determine as raízes dessa função. Então, a raiz de uma função são os valores de x que tornam a função igual a zero. Portanto, essa função vai virar uma equação do segundo grau. Então, fica menos 5x quadrado com mais 20x igual a zero. Então, são os valores de x que tornam essa sentença aqui verdadeira. Como nós temos uma função, uma equação incompleta aqui no caso, equação do tipo ax quadrado mais bx igual a zero. Nesse caso, nós utilizamos a fatoração. Para resolver essa equação aqui, a fatoração ax mais b, que é igual a zero. E nós temos as duas raízes, que vai ser o x igual a zero, e a outra raiz vai ser x igual a menos b sobre a, que é a solução dessa equação do primeiro grau que está no parêntese. Portanto, nós vamos, então, utilizar isso daí para resolver essa equação. Então, nós temos x, colocar em evidência, porque tem x aqui e tem x aqui. x multiplica menos 5x e o x multiplica o 20. Na verdade, eu poderia ter colocado o 5x em evidência, viu? Mas vai dar também, assim também dá, tá? Então, só lembrando, vou fazer aqui das duas formas. Coloquei o x em evidência, eu poderia também ter colocado o 5x, na verdade. 5x em evidência, ficaria vezes menos x aqui, mais 4 aqui, ok? Então, vai dar no mesmo, tá? Se você resolver qualquer uma dessas, você vai ter 5x é igual a zero ou x igual a zero. Então, é uma das raízes. A outra raiz vai ser o que está no parêntese, menos x mais 4, que é igual a zero. Portanto, o x é igual a 4. Daria o mesmo resultado se fizesse com a outra ali? Claro que sim. Ó, menos 5x mais 20, que é igual a zero. Ou seja, menos 5x, que é igual a menos 20. E o x vai ser igual a menos 20, dividido por menos 5. Ou seja, o x é igual a 4. Obviamente, tem que dar o mesmo resultado, né? Então, está aí. As raízes são, vamos colocar em forma de conjunto solução. Então, as raízes são é zero e 4. Simples assim. Você já ouviu falar na fórmula de Bhaskara? Provavelmente, você utilizou essa fórmula de resolução da equação de segundo grau no nono ano do ensino fundamental para calcular as raízes da função quadrática. Além de calcular o discriminante, você tem que calcular os valores x₁ e x₂. Agora, determina as raízes das seguintes funções quadráticas e faça o esboço do gráfico de cada uma delas. Então, vejamos aqui. Bom, na letra A, então, nós teremos o seguinte. Letra A. x² mais 4x menos 21, que é igual a zero. Vamos utilizar a fórmula do Bhaskara e vai ficar assim. Calcular o discriminante, Δ. Δ vai ser igual a menos b, aliás, menos b não, b² menos 4ac. Então, a gente vai ter que descobrir quem é o A, B e o C para a gente jogar na fórmula aqui. Então, nós temos que o A, vou colocar aqui mesmo, o A é igual a 1, o B é igual a 4 e o C é igual a menos 21. Substituindo aqui no Δ, então, nós teremos o seguinte. b² vai dar 16, que é 4², menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o B, que é vezes o C, que é menos 21. Então, isso vai resultar em um Δ igual a 16, menos com menos vai dar mais. Então, 4 vezes 21 vai dar 84. Ou seja, nosso Δ deu 100. Calculando as raízes agora, nós temos que o x vai ser igual a menos b. Estou usando essa fórmula aqui. Cadê? Essa fórmula aqui. Então, vai ser menos b, ou seja, menos 4, mais ou menos a raiz do Δ, a raiz de 100 é 10, dividido por 2 vezes 1, que é 2 vezes A. Então, daqui nós teremos dois valores para x, que são x₁ e x₂. x₁ vai ser com positivo, então, 4 negativo com 10 positivo vai dar 6. 6 dividido por 2 dá 3. e o x₂. x₂ vai ser com negativo, menos 4 com menos 10 dá menos 14. Menos 14 dividido por 2 dá menos 7. Então, descobrimos as raízes. Está aí, menos 7. 3 e menos 7. Agora, vamos esboçar o gráfico. Para esboçar o gráfico, o Δ é positivo, o A é positivo e tem duas raízes. Então, vai ficar assim, o gráfico. esboçar o gráfico. Ele vai cruzar o eixo no menos 21. Então, vai ficar assim. É menos 7, menos 7 e 3. Então, vai ficar assim o gráfico. Aqui o eixo x, a raiz do eixo y, eixo x. aqui vai ser o menos 21. E aqui vai ser o menos 7. Vou passar pelo menos 7 e pelo 3. Então, esse é o gráfico, assim, com cavidade para cima. Por quê? Porque o Δ, aliás, porque o A é positivo, né? Ficou feio demais isso aqui, né? Mas é isso. Uma parábola desse jeito aí, mais ou menos. É esboço, né? Vamos fazer o outro agora. Na letra B, nós temos menos x² mais 36, que é igual a zero. é uma equação incompleta do segundo grau. Então, nós vamos utilizar aqui, isolar o x². O x² passa para o outro lado e fica positivo. Então, nós teremos x² igual a 36 no final das contas aí. Portanto, o x², ou melhor, o x é igual a raiz, mais ou menos, raiz de 36. ou seja, x1 e x2 é menos 6 e mais 6, tá? Então, a solução vai ser x1 e x2 menos 6 e mais 6. Então, são duas raízes, são duas raízes distintas. Vou colocar o gráfico aqui, pequenininho aqui, ó. Vai passar pelo menos 6 e pelo 6 e vai cruzar no mais 36. Então, vai ser assim, ó. Nossa parábola. Vou passar pelo menos 6 e pelo mais 6, né? Perceba que essa parábola, ela é com cavidade para baixo, porque o a é negativo, tá? Então, vai ficar aqui, ó. Assim, ó. Para baixo. Aqui vai passar pelo menos 6. Aqui vai passar pelo 6. e aqui vai cruzar no 36. No y. Então, tá aí o esboço do gráfico. 6. Elabore um mapa conceitual sobre as características da função quadrática. Então, eu já peguei um pronto aqui da pochila, ó. Que tá aqui, ó. Então, você coloca no meio, né? A função quadrática, puxa setinhas aqui para cada característica, as principais características. da expressão da função quadrática. Essa daqui. Função polinomial do segundo grau. O gráfico. O gráfico é uma parábola. Vai ter concavidade para cima se o a for positivo, para baixo, se o a for negativo. O c é onde corta o eixo y. O vértice. O vértice tem essa expressão aqui, ó. É um ponto. O vértice é um ponto. Pode ser o ponto de máximo ou ponto de mínimo. O x do vértice é menos b sobre 2a. O y do vértice é menos delta sobre 4a. O número de raízes depende do discriminante, que é o delta. Se o delta é negativo, não tem raiz. Se o delta é igual a zero, tem duas raízes iguais. Se o delta é maior que zero, tem duas raízes distintas. A fórmula de básica é para calcular as raízes. Então, você iguala a zero aqui, calcula o discriminante, depois calcula as raízes. E é isso. Ficaremos por aqui e voltaremos com a última parte dessa sequência. Sequência 1, né? Voltaremos com a sequência 2. Mano, por favor, se inscreve no canal, ativa as notificações. Cara, deixa o seu joinha aí. Não custa nada, mano. Aperta aí o joinha, por favor, aí. Pô, faz uma, cara. Não faz uma também, mano. Tamo junto mesmo assim. É nóis. Falou.